Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma novela do Lúcio Cardoso intitulada Céu Escuro. Esse é um texto que durante muito tempo ficou esquecido e desconhecido do público e na verdade isso poderia se estender para quase todas as obras do autor, o que é uma pena. E aí, de certa maneira, um dos propósitos dessa minha série de vídeos aqui é justamente tentar contornar ainda que humildemente essa lacuna deixada na nossa historiografia literária. Mas, enfim, Céu Escuro, então, como eu estava dizendo, é esse texto que durante bastante tempo ficou desconhecido por conta das circunstâncias em que foi publicado pela primeira vez. Isso porque, conforme uma prática bastante comum na época, o Lúcio Cardoso publica essa novela intitulada Céu Escuro apenas no jornal e de maneira seriada, como se fosse ali uma série de contos independentes entre si, mas que, quando lidos sequencialmente, revelam uma narrativa maior. exatamente por conta disso, a edição mais recente que publica essa novela intitulada Céu Escuro do Lúcio Cardoso é essa daqui intitulada, então, Contos da Ilha e do Continente com organização da Valéria Lamego. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre 13 desses contos aqui reunidos. Eu vou deixar o link para uma playlist onde já constam alguns vídeos que eu fiz sobre a obra do autor na descrição deste vídeo aqui e aí um desses vídeos então é esse com os 13 contos. E quando eu estava preparando o material para fazer aquele vídeo eu fiquei bastante pensativo sobre colocar ou não Céu Escuro naquela lista. Mas aí eu resolvi fazer um vídeo separado para essa novela do Lúcio Cardoso por dois motivos. Primeiramente por conta das circunstâncias em que esse material foi publicado pela primeira vez e eu acho que essas circunstâncias devem ser mencionadas em segundo lugar porque e eu pretendo ao longo desse vídeo demonstrar isso a vocês me parece que essa novela é bastante importante para que a gente pense no desenvolvimento de toda a obra do Lúcio Cardoso então é um texto muito importante para a obra desse autor muito embora tenha sido um texto que como eu disse antes ficou esquecido uma vez que se o texto foi publicado apenas em jornal já que o autor não conseguiu finalizar essa narrativa as pessoas que não leram o jornal na época da publicação primeira do texto acabaram enfim não entrando em contato com esse material dá então a importância de livros como esse contos da ilha e do continente que recuperam então esse material e apresentam esse conteúdo para um novo público né mas enfim se nós formos pensar em algumas pesquisas feitas em arquivo e também nos diários nas entradas dos diários do próprio Lúcio Cardoso e aí inclusive eu não sei se você sabe disso mas recentemente a Companhia das Letras acabou republicando todos os diários do autor em dois volumes e inclusive esses meus exemplares aqui me foram enviados pela editora em parceria mas enfim seguindo então essas pesquisas em arquivo e ainda esses rastros deixados pelo autor em seus diários a tendência é que se pense em céu escuro como parte de um projeto maior que o autor não chegou a finalizar mas que foi iniciado em 1936 quando o Lúcio Cardoso publica aquele que foi o seu terceiro romance eu estou falando aqui de A Luz no Subsolo a capa da primeira edição deste livro tinha uma informação muito interessante e que acabou desaparecendo nas edições posteriores que é a seguinte na primeira edição eu vou deixar uma imagem dessa capa aqui na tela constava então a informação de que A Luz no Subsolo fazia parte de uma trilogia que iria se chamar A Luta Contra a Morte além disso ainda seguindo os rastros deixados pelo autor em seus diários nós sabemos que o segundo volume dessa trilogia iniciada aqui com A Luz no Subsolo se chamaria Apocalipse mas essa segunda narrativa não chegou a ser finalizada o que não impediu que ela viesse a público de um jeito diferente já que ela aparece por meio de uma série de contos e de uma novela que foram sendo publicados ao longo de alguns anos então em 1938 o Lúcio Cardoso publica no jornal um conto intitulado A Morte de Mateus que tem uma narrativa que vai continuar em um texto publicado dois anos depois em 1940 no Diário de Notícias intitulado Um Capítulo de Romance naquele mesmo ano de 1940 aparece na revista Vamos Ler que era o suplemento literário do jornal A Noite a novela Céu Escuro que é então a narrativa maior e que abarca esses outros textos menores e aí alguns anos depois em 1944 surgem no jornal Amanhã três contos que continuam aquela narrativa iniciada nos textos anteriores são eles então Diante do Rio e História de Cristina 1 e 2 todos esses textos aparecem então nesse mesmo ano de 1900 todos esses três contos que eu acabei de mencionar aparecem então em 1944 o que ocorre é que todos esses textos os contos e também a novela se inserem em uma narrativa maior que se desenrola no mesmo cenário e gira em torno dos mesmos personagens e tudo isso coincide com as anotações do autor referentes ao segundo volume da já mencionada trilogia A Luta Contra a Morte volume esse que como eu também já disse não foi finalizado em todo caso considerando que o maior texto publicado dentro dessa sequência foi a novela Céu Escuro então vamos adotar este como o nome oficial dessa narrativa maior ao invés lá do apocalipse que constava nas primeiras anotações do autor outra coisa interessante para que a gente pense nesse universo literário criado pelo Lúcio Cardoso como um projeto único é que a cidade em que se passam as ações aqui de Céu Escuro se chama São João das Almas e esse mesmo nome aparece também essa mesma cidade aparece também em uma outra novela do autor que é uma novela intitulada Mãos Vazias e que foi publicada originalmente em 1938 existe uma edição dessa novela publicada mais recentemente pela civilização brasileira nessa mesma coleção aqui nesse mesmo padrão mas eu tenho esse texto nessa edição aqui chamada Três Histórias de Província que reúne então Mãos Vazias o desconhecido e a professora Hilda enfim então a cidade em que se desenrolam as ações de Mãos Vazias que como eu disse é essa novela de 1938 se chama também São João das Almas a exemplo da cidadezinha em que se passam as ações aqui de céu escuro então veja que novamente isso acaba nos mostrando todo um projeto literário comum do autor que reúne então esses vários textos quase como se ele estivesse tentando fazer ali uma espécie de geografia literária própria com as suas obras mas enfim esclarecidos esses aspectos mais contextuais e que enfim de certa maneira acabaram me levando a fazer esse vídeo separado só para poder falar de céu escuro já que essa novela se insere em todo um projeto que de certo modo conecta a narrativa de juventude àquela produzida durante a maturidade do autor mas enfim tendo feito então toda essa contextualização vamos à narrativa cujo início é marcado pelo adoecimento e posteriormente pela morte de um personagem chamado Mateus daí que o primeiro conto dessa sequência publicado lá em 38 se chama justamente A Morte de Mateus e o Mateus é o mais velho entre três irmãos sendo que por conta disso por ser o primogênito ele ficou responsável por administrar a fazenda da família depois da morte dos pais e aí se você leu outros textos do Lúcio Cardoso você já deve ter achado esse ponto de partida da novela familiar então por exemplo se você assistiu ao meu vídeo lá com os 13 com as indicações de 13 contos do autor talvez você se lembre que um daqueles contos o conto intitulado A Descoberta e que foi publicado originalmente no suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo em 31 de maio de 1958 ou seja quase mais de 10 anos depois da publicação aqui mais de 10 anos quase 20 anos depois da publicação aqui de Céu Escuro mas enfim se você pensa nesse conto intitulado A Descoberta que eu destaquei na minha lista de indicações aqui de contos do Lúcio Cardoso você há de se lembrar que aquele conto tem a mesma estrutura desse início que eu acabei de mencionar para vocês nós estamos falando ali de um conto que se passa em uma fazenda decadente onde moram três irmãos e depois da morte da irmã do meio começa uma disputa pelo poder sobre a propriedade entre os dois irmãos que sobreviveram além disso se você já leu ou ao menos se você já ouviu falar de alguns detalhes da narrativa aqui de Crônica da Casa Assassinada que foi publicado originalmente em 1959 e que é a grande obra do Lúcio Cardoso mas enfim se você conhece alguns detalhes aqui dessa narrativa você já deve ter feito ali certamente algumas conexões entre a narrativa de Céu Escuro e a narrativa aqui deste romance uma vez que em ambos os casos nós estamos falando de uma fazenda em declínio habitada por três irmãos que estão em conflito constante então veja que existe também essa semelhança entre esses dois contos daí novamente como eu já disse no início desse vídeo a importância atribuída a essa novela Céu Escuro como parte fundamental de um projeto literário maior do autor e ainda pensando neste que foi o grande romance do Lúcio Cardoso é curioso notar que o plano geral que era descrito pelo autor em seus diários para a segunda novela lá da luta contra a morte que viria a se chamar Apocalipse mas que depois aparece com o título Céu Escuro mas enfim se a gente for olhar para as anotações que o autor tinha feito pensando na estrutura dessa narrativa originalmente Céu Escuro barra Apocalipse seria um texto polifônico que misturaria as vozes de vários personagens ao usar depoimentos cartas documentos policiais e etc exatamente como acontece aqui na crônica da casa assassinada então veja que novamente as ligações as conexões entre esse texto e o romance de 59 são bastante evidentes quando você se inteira de todo esse processo do autor daí por exemplo a relevância de você ler os diários dele para tentar pegar essas pistas soltas que ele foi deixando pelo meio do caminho porque o Lúcio Cardoso ele era um autor bastante inquieto pensando que ele fez várias coisas ele produziu bastante coisas mas ao mesmo tempo ele deixou várias coisas inacabadas então é interessante você ir remontando esse quebra-cabeças que o autor foi deixando ao longo de sua carreira literária com isso já chama atenção o fato de nós estarmos aqui falando de um autor que estreia com uma prosa bastante marcada pelo regionalismo em Maleita aqui de 1934 que é o romance de estreia do autor e pelo romance social quando nós pensamos aqui em Salgueiro que é o segundo romance do Lúcio Cardoso publicado lá em 1935 ambos já comentados aqui neste canal mas já no terceiro romance que foi aqui A Luz no Subsólo então de 1936 o autor se afasta desses mesmos pressupostos estéticos que embasaram digamos assim os seus dois primeiros romances e investe em uma narrativa pautada principalmente pela introspecção mas ao mesmo tempo ao ambientar essas essas obras futuras em cidades do interior e fazer desse espaço telúrico algo determinante na construção dos personagens quase todos atormentados o Lúcio Cardoso acaba aproximando as duas vertentes literárias da época ali do romance de 30 de modo a criar textos nos quais a crise é simultaneamente interna e externa ou é como se nos romances deste autor a crise interna dos personagens refletisse a crise externa e vice-versa eu já falei um pouquinho sobre essas duas linhas estéticas digamos assim sobre essas duas vertentes do romance de 30 nos meus vídeos lá sobre Maleita e sobre Salgueira então se você não viu esses vídeos eu sugiro que veja nem que seja para você ter enfim uma noção um pouco do panorama literário da época né mas voltando agora aqui a novela que mais nos interessa nesse vídeo que é céu escuro a narrativa como eu já adiantei é centrada nessa família composta por três irmãos o Matheus o Manuel e a Mariana eles são os últimos representantes de uma família escravocrata que foi bastante poderosa no passado ainda que no presente tudo o que tenha restado para essas pessoas tenha sido uma fazenda decrépita chamada desterro e esse nome parece reforçar o declínio dessa família que está ali se desestruturando internamente já que o nome de esterro sugere que esses personagens estão ali exilados nesse lugar como se eles não conseguissem sair daquelas terras e de fato me parece que é justamente esse o caso aqui além disso nessa mesma fazenda chamada de esterro ainda moram três empregadas que antes foram escravizadas pela família mas que acabaram ficando por ali por não ter mais para onde ir com o fim da escravidão no Brasil e aí em vários momentos a narrativa reforça que por mais que formalmente essas mulheres não sejam mais escravizadas a situação delas é terrível dentro daquela fazenda já que por exemplo elas vivem sendo castigadas fisicamente o que reforça a permanência de um passado violento e profundamente marcado pela escravidão que é um tema que já havia aparecido antes também lá em Maleita de maneira quase explícita em alguns momentos pensando nisso vale a pena ler aqui um dos momentos nos quais o narrador descreve o espaço dessa fazenda para notar como esse ambiente é impregnado de passado o que acaba tornando desterro um lugar bastante mórbido e sombrio e aí o trecho que eu vou ler aqui para vocês está na página 203 desta minha edição diz o texto então sempre tiveram horror a sua casa as suas escadas caronchosas aos seus móveis enormes desafiando o tempo aos seus quartos vazios e inúteis marcados cada um pela lembrança de uma morte um avô um tio uma parenta longínqua todos tinham agonizado debaixo daqueles candeeiros que rangiam ao descer nas correntes de ferro todos tinham exalado o último suspiro com as mãos recurvas agarradas ao cortinado de pano escuro e era desse ar de morte e ao mesmo tempo de coisa inviolada que teimava em se perpetuar que Manuel tinha horror a sua infância arrastada entre as sombras dessas velhas mortes fora cheia de sobressaltos de constantes angústias e terrores noturnos mas no instante em que encontrar o homem adormecido sentiu que essa perturbadora impressão já não vinha dos móveis nem das paredes mas daquela atitude de abandono como se a fazenda surgisse vitoriosamente do corpo amortalhado pelo sono perceba que há várias coisas importantes nesse trecho que eu acabei de ler primeira delas é que a casa ela surge de maneira personalizada a casa não a fazenda surge de maneira personalizada quando ao fim desse trecho que eu acabei de ler o narrador diz que ela surge vitoriosamente do corpo amortalhado pelo sono então isso por si só já ajuda nesse processo de personificação da casa mas existem outras coisas importantes aqui primeiro os móveis desse lugar são os mesmos da época em que o avô ainda vivia na fazenda segundo os costumes desse lugar são preservados a ferro e fogo terceiro cada cômodo dessa casa é ou pelo menos parece ser assombrado pelos fantasmas das pessoas que morreram ali como se fossem túmulos né e finalmente o fato de a casa viver fechada acaba reafirmando a ideia de um ambiente que não se abre ao mundo e que por isso mesmo preserva tudo sempre igual nessa dinâmica violenta que corrói todos os personagens porque mesmo os donos da casa acabam enfim sendo agredidos ali naquele espaço que é extremamente opressivo e aí para além do grupo lá das das mulheres escravizadas talvez o personagem que mais sofra nesse ambiente seja o Manuel citado aqui em alguns momentos e que será o protagonista dessa novela e veja o Manuel vivia apanhando do próprio irmão que é o tal Mateus cuja presença sempre o enfraquecia sempre o eclipsava e aí veja bem toda essa violência se personifica então em dois personagens o Mateus que vivia aplicando os tais castigos físicos usando um cinturão para bater nas pessoas e outro personagem que acaba encarnando essa ideia de uma dinâmica violenta ainda que esse personagem só seja citado aqui é o avô Silvestre que era quem mandava em todas aquelas terras no passado na época ali da escravidão muito provavelmente acontece que o súbito adoecimento e depois com a morte do Mateus esse posto de poder esse posto que representava o passado glorioso da família acaba ficando vazio o que acaba fazendo com que o Manuel queira assumir o lugar do irmão e isso envolve dentre outras coisas se fazer respeitado pelas outras pessoas que moram em desterro então grande parte da novela vai investigar como o Mateus ou melhor dizendo como o Manuel vê e se relaciona com essa com essa propriedade da família e uma das primeiras coisas que o protagonista percebe nesse momento de buscar o poder na fazenda é que ele deveria se apossar do tal cinturão que o Mateus usava para bater nas pessoas antes o que faz desse objeto algo que representa simbolicamente tanto a violência do passado quanto o poder do presente ou seja mesmo quando pensa no próprio futuro como possível administrador da fazenda o Manuel percebe que ele precisaria para chegar ao poder preservar algo do passado e esse poder que se mantém a partir da preservação de estruturas arcaicas aparece de maneira muito evidente a partir de um determinado ponto da narrativa aqui de Maleita e eu explorei bastante isso no meu vídeo sobre esse romance de estreia do Luz Cardoso então novamente se você não viu aquele meu vídeo talvez seja o caso de ver mas enfim essa ideia proposta aqui pelo Manuel que é se apossar desse cinturão que representa o passado já nos mostra que o futuro da fazenda não vai ser muito melhor do que o passado mesmo que esse passado não pertence e fique meio deslocado nas mãos do protagonista porque todos os outros personagens passam a notar que o Manuel está aos poucos se transformando na sombra do Mateus como se as suas atitudes fossem ecos da atitude desse irmão falecido e o mesmo se aplica ainda que em uma escala bem menor a Mariana que é então essa irmã dos dois tanto é assim que conforme avança a narrativa o Manuel vai aos poucos se aproximando e passa de fato a se relacionar com a amante do Mateus que é uma prostituta chamada Bárbara e desde o primeiro momento a gente já percebe que essa mulher não pertence àquele espaço tanto por conta das roupas extravagantes que ela usa quando vai fazer uma visita ali a desterro quanto pelo nome dessa personagem que indica que essa mulher é o outro daquela família ela é alguém de fora ela é alguém bárbaro além disso não demora muito para que o Manuel comece a beber a frequentar os prostíbulos da região passe inclusive a maltratar os empregados como o irmão fazia e comece então a apresentar sinais cada vez mais evidentes de que a sua sanidade está um pouco comprometida isso porque depois da morte do Mateus o cinturão simplesmente desapareceu e o protagonista passa a desconfiar de todo mundo tanto da irmã que também gostaria a partir dos olhos desse personagem de ocupar uma posição de poder na fazenda quanto da Cristiana que é a empregada mais velha da casa o que acontece é que cada vez mais o Manuel ele passa a acreditar que a Cristiana despreza aquela família e só continua na fazenda por ter uma relação muito forte com o passado daquelas terras como se ela ainda fosse empregada dos primeiros moradores de Desterro e não desses três irmãos e a própria casa é descrita como uma manifestação desse passado que permanece no presente e um passado que diga-se de passagem se deteriora visivelmente já que as escadas estão carcomidas a pintura das paredes está descascada a casa está cheia de rachaduras a poeira em mofo em vários quartos e cômodos enfim e por aí vai quase como se essa casa estivesse morrendo o que implica que ela é descrita como um ser vivo em vários trechos como aquele que eu li agora há pouco e aí pense nessa casa que vai definhando como se acompanhasse o declínio de uma família isso é o que vai estar na base aqui da crônica da casa assassinada né e aí tudo isso acaba levando a uma opressão que diminui cada vez mais os moradores de Desterro e é por isso que antes eu falei que nos livros do Lúcio Cardoso a crise interna e a crise externa dos personagens se refletem mutuamente e aí veja bem essa presença fantasmagórica do passado aparece também tanto na busca pelo cinturão quanto na presença fantasmagórica do Mateus porque em um dos contos dessa série que compõe Céu Escuro que é o conto intitulado História de Cristiana 2 o Manuel admite que tem a impressão ou melhor dizendo o narrador diz que existe ali essa impressão de que o Mateus continua na casa como se fosse um fantasma na verdade ele diz o seguinte isso que eu vou ler está na página 244 dessa minha edição que essas pessoas estão estão numa sala o Manuel a Mariana e a Cristiana e aí é dito o seguinte já não eram mais três pessoas as que estavam ali mas uma quarta se introduzira sentara-se na cadeira fitava-os da quietude em que tinham mergulhado para sempre quanto tempo tinham permanecido sob o domínio daquela misteriosa aparição e aí mais adiante a gente percebe que isso daqui é o espectro digamos assim do Mateus como se ele estivesse assombrando a propriedade dessa dessa família né e aí só por isso a gente já percebe que essa permanência do passado tem algo de opressivo e de sobrenatural já que um fantasma é algo a se temer então veja ao mesmo tempo em que o Manuel e mesmo os outros personagens quer permanecer ali naquela naquela fazenda essas pessoas se sentem amedrontadas nesse mesmo espaço né então é muito interessante essa relação que se constrói entre que se constrói entre os personagens e esse espaço que eles ocupam na narrativa e veja bem esse passado afeta diretamente tanto o Manuel quanto a Mariana uma vez que ambos são profundamente ressentidos um com o outro e esse ressentimento impede que ambos sigam com a própria vida e como toda essa raiva é guardada a rivalidade entre os dois nunca se dá de um jeito direto ainda que ambos sejam corroídos pela mesma raiva velada que só vem à tona por exemplo nos momentos em que o protagonista passa a desconfiar e depois a acusar de fato a irmã pelo sumiço do cinturão mas na verdade não demora muito também para que a gente perceba que o Manuel ele está desconfiando de todas as pessoas daí eu ter dito antes que a sanidade dele está um pouco comprometida com toda essa situação então por exemplo no início do conto intitulado História de Cristiana 1 é dito o seguinte tudo que conseguir afastar do seu pensamento voltou à tona com maior intensidade o furto a presença do doutor Batista a ameaça de Mariana veja só esse trecho aqui ele não se refere propriamente ao Manuel mas sim a Cristiana mas é engraçado perceber como essa esse delírio do protagonista passa a afetar cada vez mais as outras personagens então exatamente por conta disso vai se criando um clima terrível nessa narrativa porque as pessoas passam a desconfiar o tempo todo umas das outras então é como se ninguém estivesse seguro ali naquele ambiente mesmo que nada aconteça de maneira muito explícita entre essas pessoas então é uma violência muito mais psicológica do que propriamente física e isso acaba aumentando o ressentimento entre essas pessoas tanto entre esses dois irmãos quanto quando nós pensamos no caso da Cristiana que é então essa empregada que passou a vida toda praticamente sendo agredida fisicamente e também se ressente disso no presente a partir do momento em que o Mateus morre ela vê ali um enfraquecimento desse poder que sempre lhe oprimiu e aí essa é a possibilidade que ela tem para poder enfim extravasar esse ressentimento de algum modo mas enfim exatamente por causa de todo esse ressentimento mesmo as menores atitudes tanto da Mariana quanto do Manuel são vistas como uma afronta de um ao outro seja por exemplo o envolvimento dele com a Bárbara seja a possibilidade da Mariana se casar futuramente tudo isso acaba mexendo com os brilhos dessa família em tudo isso sempre a imagem desse cinturão ronda os pensamentos do protagonista por outro lado o fato de haver esse tom quase sobrenatural com a presença fantasmagórica do passado e do Mateus na fazenda tudo isso acaba fazendo com que a gente atribua o sumiço do cinturão a uma força quase que espiritual uma vez que esse objeto desaparece do nada sem maiores explicações então no fim das contas é quase como se essa casa fosse mal assombrada por causa de todos os segredos e de todos os traumas que ela ajuda a preservar nesse sentido então o declínio dessa família representa metonimicamente a decadência e a falência da aristocracia o que acaba aproximando a crise psicológica desses personagens a uma crise social e política que apareceu em vários romances da geração de 30 por exemplo aqueles que foram escritos pelo José Lins do Rego que é um autor que sempre pensa nessa decadência da aristocracia rural e eu acho muito interessante pensar em como isso aparece aqui na obra do Lúcio Cardoso a partir de um outro prisma a partir de um outro modo de olhar além disso esse clima de desconfiança esse clima penumbroso que em alguns momentos parece uma maldição que pesa sobre uma família decadente vai estar presente também em outras obras do Lúcio Cardoso principalmente aqui em Crônica da Casa Assassinada novamente só de você saber de alguns detalhes dessa narrativa você já percebe aqui esse mesmo tom que aparece em Céu Escuro de modo que é quase como se essa novela fosse um primeiro esboço de um projeto maior que o autor desenvolveria ao longo de toda a sua carreira literária daí a minha ideia então de fazer um vídeo separado para Céu Escuro que é uma baita novela diga-se de passagem enfim como eu disse antes eu vou deixar na descrição o link para a playlist onde constam aqui os meus vídeos sobre essas outras obras do Lúcio Cardoso no meu vídeo sobre os treze contos aqui do autor eu falei que eu pretendo também fazer pelo menos dois vídeos sobre o teatro do Lúcio Cardoso que é uma parcela da obra dele que também tem um aspecto bastante penumbroso para usar uma palavra que eu usei agora há pouco mas enfim esse assunto para um outro momento e também vou deixar na descrição desse vídeo como eu ia dizendo o link para o meu perfil no Apoia-se e assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu projeto basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem e para você aí que quer fazer isso mas que não pode fazê-lo financeiramente basta você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo então curta esse vídeo compartilhe comente etc e tal certo? e principalmente leia Lúcio Cardoso vemos-nos então nos próximos vídeos e um amplexo e aí